Infelizmente, 2024 nos levou grandes atores e atrizes, gente das novelas brasileiras, mexicanas, de grandes filmes e séries. Vamos conferir 44 atores e atrizes que partiram em 2024? Bloco Social, começando! Começamos pelo mês de janeiro. Em janeiro, os portugueses se despediram de Ana Afonso. Ela tinha 45 anos de idade e partiu dia 3 de janeiro. Muita gente lembra que Alexandre Frota participou de A Fazenda em Portugal e Ana Afonso namorou com ele. Ela era considerada uma das mais belas atrizes em Portugal dessa geração. Denise Assunção foi cantora, atriz, compositora na TV Globo. Participou de alguns trabalhos entre ele e Meu Pedacinho de Chão, ao lado de Antônio Fagundes. Ela foi cantora da banda Isca de Polícia, sucesso dos anos 80, foi vítima de um câncer aos 67 anos. Glynis Jones brilhou no cinema dos Estados Unidos por mais de 50 anos. Participou de um clássico que até hoje muita gente ama, Mary Poppins. A primeira gravação lá dos anos 60. Ela faleceu dia 4 de janeiro, aos 100 anos de idade. O ator Christian Oliver fez vários trabalhos como ator e cantor. Participou do filme Speedways, um sucesso do início dos anos 2000 e participou de muitas séries como Science Eyes e Nashville. Ele tinha 51 anos quando partiu vítima de um acidente aéreo. Julieta Martínez era uma atriz e palhaça venezuelana que resolveu levar a alegria para todo o Brasil. Infelizmente, quando retornava para casa, aos 37 anos, acabou assassinada em Manaus por um casal que hoje está preso. Cindy Morgan era considerada uma das mulheres mais lindas do cinema americano lá nos anos 1970 e também 80. Super jovem, ela participou de Clube dos Pilantras, um filme que fez muito sucesso. Ela partiu dia 6 de janeiro aos 69 anos de idade. Muita gente que curte X-Men e também novelas mexicanas lembra do ator Adam Canto. Ele tinha 42 anos de idade e infelizmente partiu no início do ano vítima de um câncer no baço. Ele participou de X-Men, dias de um futuro distante e de algumas novelas mexicanas. Beto Gabriel fez história como gaúcho lá na Praça Nossa. Foram quase 20 anos atuando no SBT. Infelizmente, ele partiu aos 66 anos de idade, dia 10 de janeiro, vítima de um infarte. Grande humorista brasileiro. A atriz Tisa Farrell fez muito sucesso, principalmente seguindo os passos da irmã Mia Farrell, um dos ícones do cinema dos Estados Unidos. Ela resolveu abandonar a carreira lá nos anos 80 e se tornou enfermeira. Partiu aos 72 anos de idade, dormindo, em 10 de janeiro de 2024. Alec Musser era ator e também modelo. Participou do filme Gente Grande 2 com Adam Sandler. Ele partiu aos 50 anos de idade e infelizmente vítima da Covid-19, em 12 de janeiro de 2024. Joyce Randolph foi uma atriz de clássicos do cinema. Naquele cinema de ouro, anos 1950, 60, 70, fez muitos filmes de muito sucesso. Ela partiu aos 99 anos de idade, dia 13 de janeiro. Gary Garhan fez muito sucesso no mundo inteiro por participar de nada mais, nada menos que a série Star Trek, entre outros clássicos do cinema. Ele partiu aos 99 anos, em 22 de janeiro de 2024. Chess Jane era uma atriz de filmes adultos. De repente, aos 30 e poucos anos, ela resolveu abandonar a carreira e lutar por um espaço em Hollywood. Conseguiu, mas foi encontrada morta em 24 de janeiro, com apenas 42 anos de idade. Jandira Martini dispensa qualquer apresentação aqui no Brasil. Participou de Clones, Sassaricando, éramos seis. Ela foi vítima de um câncer no finalzinho de janeiro, aos 78 anos de idade. Mas a gente sempre, sempre vai lembrar dela com muita saudade. Em fevereiro, as perdas continuaram. Carl Weathers participou de nada mais, nada menos que Rock, um grande sucesso dos anos 80. Também de Apolo, muita gente lembra que ele era um verdadeiro atleta. Tinha 76 anos de idade quando partiu dormindo, dia 1 de fevereiro de 2024. Edson Barbosa era um ator coadjuvante. Tinha participado de novelas da Record e também algumas séries. E infelizmente, Edson foi assassinado aos 32 anos de idade no Rio de Janeiro, no início de fevereiro de 2024. Dan Murray participou de muitos filmes de faroeste. Era considerado um dos maiores galãs do cinema nos anos 50. Ele partiu aos 94 anos de idade, vítima de causas naturais, dia 2 de fevereiro. Já as novelas mexicanas ficaram mais tristes. Helena Rojo, considerada uma das maiores atrizes do México, partiu aos 79 anos de idade, em 3 de fevereiro. Foi vítima de um câncer. O privilégio de amar foi um grande sucesso do SBT e ela era uma das protagonistas dessa história. Renata Flores também foi uma grande atriz mexicana. Morou um tempo nas ruas, mas retomou sua carreira. Brilhou em A Usupadora, Carrossel, Rebelde. Ela partiu aos 76 anos de idade, dia 9 de fevereiro. Paulo Diógenes era ator e humorista. Nos anos 1990, ele criou a personagem Raimundinha, um grande sucesso do Show do Tom e em vários programas de TV. Ele partiu aos 62 anos de idade, vítima de uma pneumonia, em 14 de fevereiro. Tony Garnius foi um grande galã, principalmente dos anos 1980. Ele participou de muitos filmes. Talvez o seu maior sucesso foi Porques. Ele brilhava entre as mocinhas. Ele foi vítima de problemas cardíacos, dia 18 de fevereiro. Regina Viana foi uma das atrizes mais clicadas da TV Globo nos anos 1970. Participou de Dancing Days, Gabriela. Fez grandes sucessos, até que abandonou a carreira. Ela faleceu dia 18 de fevereiro, vítima de um AVC, aos 81 anos de idade. Ira Von Forsberg. Era uma princesa, atriz, cantora. Ela aqui era herdeira da Fiat e foi casada com um brasileiro. Ela partiu aos 84 anos de idade e era considerada uma das mulheres mais lindas do cinema europeu. Pamela Salem participou de clássicos do cinema. Nada mais, nada menos que 007, ao lado de Sean Connelly. Se era sobre clássicos, também participou de Doctor Who, um grande sucesso até hoje das séries. Ela tinha 80 anos de idade e também era dubladora. Tem também Chris Gartier. Ele participou de Science Eyes, Nashville e fez uma longa participação na série Supernatural. Ele tinha 48 anos de idade, pai de duas filhas e partiu em 23 de fevereiro. Já o cinema da Marvel ficou triste quando Kenneth Mitchell partiu aos 49 anos de idade. Ele fez Star Trek e também um dos últimos filmes de Capitã Marvel. Ele sofria com ela e partiu dia 24 de fevereiro, também deixando duas filhas. Michael Cuvel fez nada mais, nada menos que Star Wars. Ele era o Capitão Neda e brilhou no mundo inteiro. Era um sucesso total. Também atuou em 007 e em grandes filmes da Inglaterra e dos Estados Unidos. Partiu em 27 de fevereiro aos 85 anos. Já o humorista americano Richard Leavis também era ator. Atuou em vários filmes de grandes sucessos dos anos 1980 e 90. A segunda onda foi talvez seu maior sucesso no cinema. Ele tinha problemas cardíacos e partiu aos 76 anos de idade. Ed Disco era um ator coadjuvante que fez muita coisa no cinema e também na TV. Participou de Mad Men, Sex in the City, Cian Size Miami. Ele sofreu embolia pulmonar e partiu no final de fevereiro aos 60 anos de idade. Um jovem talento, uma grande promessa. Bud Duris tinha 38 anos de idade e participou do filme Bom Comportamento. Seu personagem, Wei, chamou muita atenção. Ele partiu infelizmente vítima de uma parada cardiorrespiratória. Chegamos a março de 2024. Um dos maiores atores da história de Hollywood é Emmett Walsh. Tinha 88 anos de idade e mais de 250 trabalhos entre filmes e séries no cinema mundial. Bred Hunner e Sabor de Sangue foram seus maiores sucessos. Ron Harper foi um grande galã dos anos 60 e também 70 no cinema. Se hoje você curte a série de filmes Planeta dos Macacos, saiba que ele foi um dos primeiros galãs dessa série. Ele tinha 91 anos de idade e também participou de O Elo Perdido. Lewis Gossett Jr. tinha 87 anos e partiu em 2024. Mas muita gente lembra que ele atuou em mais de 50 filmes e foi o primeiro ator negro a ganhar o Oscar como ator coadjuvante. Chegamos então ao mês de abril. Abril, claro, infelizmente, deixou saudade. A música, a TV e as novelas e filmes da Coreia do Sul ficaram mais tristes. Borg Bo Han, uma atriz super conhecida por lá, foi encontrada morta aos 30 anos de idade em sua casa em 11 de abril. Maria Luisa Castelli foi uma atriz brasileira mãe do ator Paulo Castelli. Ela fez muito sucesso, atuou ao lado de Mazzaropi, participou de novelas como O Bem Amado da TV Globo e abandonou a TV nos anos 80. Ela tinha 89 anos de idade e partiu em 21 de abril. José Santa Cruz foi um dos maiores humoristas, dubladores, por que não atores brasileiros? Ele partiu aos 95 anos de idade em abril. Foi a voz do Dino, da família Dinossauro, do Dumbledore e vários personagens do cinema. Chegamos a maio. Grandes atores de novelas e de filmes. Susan Buckner participou de nada mais nada menos de Quiz com John Travolta. Foi uma das personagens principais. Ela também participou de Embalos de Sábado à Noite. Tinha 72 anos de idade quando partiu dia 2 de maio. Bernard Hill participou de Game of Thrones. Bom, Titanic era o capitão do navio. Muita gente lembra. Ele tinha 79 anos de idade quando partiu em 5 de maio de 2024. Chegamos a outro grande ator de Game of Thrones e de clássicos do cinema, como Harry Potter, Ian Gelder. Ele tinha 74 anos de idade e lutava cerca de 2 anos contra um câncer. Ele partiu dia 5 de maio de 2024. Paulo César Pereio era um grande ator, também cineasta. Gravou novelas como O Bem Amado, Por que não Gabriela? Muita gente lembra de O Salvador da Pátria. Foi casado com a apresentadora e atriz Cissa Guimarães. Tinha 83 anos de idade e foi vítima de um AVC. Joaquim Lopes Salgado era humorista e também ator. Atuou por muitos anos na Praça Nossa. Fez novelinhas como Carrossel do SBT. Tinha 74 anos de idade e partiu dia 29 de maio. Chegamos em junho e grandes atrizes nos deixaram. Vamos começar pelo ator britânico Ian Russell. Ele era um galã, foi um dos primeiros atores de Doutor Who e também deu vida a D'Artagnan no cinema. Tinha 99 anos quando partiu dia 3 de junho. E aí nossas novelas ficaram tristes. E o Vaninho, ela que fez Mina na novela Rock Santero, 1985, participou de Cheias de Charme, Pedra Sob Pedra, partiu aos 87 anos de idade, no Dia dos Namorados. Ela que namorou o Brasil inteiro, foi vítima de uma cirurgia cardíaca. A atriz Jacqueline Lohance, que era francesa e que ganhou o Brasil desde os anos 70 em novelas como Dancing Days, Top Model e muitos sucessos, infelizmente partiu dia 17 de junho de 2024. Que todos eles estejam no céu. Toda a vida importa. Se inscreve no canal, bloco social. Um beijão. Tchau, tchau.